O sábio é uma arma que tem origem nos combates, a cavalo, de ginefe, e por isso, numa corra de cavaleiros, o sábio só vale a cintura pra cima. O sábio pode tocar tanto de corte na lateral da lâmina ou de ponta também. E o sábio tem uma peculiaridade que é questão da prioridade, ou seja, o toque não é simplesmente quem acendeu a luz, é quem atacou, quem é prioridade, ou então defendeu e fez um novo ataque. No período imperial, devido ao interesse de Dom Pedro II, a esgrima começou a surgir principalmente no emprego do sábio nos corpos de tropa. Em 1858, é estabelecida a esgrima regimentalmente para os cursos de infantaria e cavalaria da Escola Militar de Realengo, havendo, inclusive, a fundação de uma escola de esgrima do Batalhão de Caçadores de São Paulo. O sábio, por ser maquiais, vale de ponta, mas vale de ponta em todos. Ele tem uma área maior, ele vai ter mais trauma, um pouco mais... O sábio, por ser maquiais, vai ter mais trauma, um pouco mais... O sábio, vai de pronto, para cima, vai de ponta, de porta, de lado, ele pode tocar. Esse é o cara que é ultra-errido, ele não intera a um, ele parte logo do do lado. Por quê? Devido a velocidade, o exército, então ele tem uma designação mais... O sábio é mais dificuldade. O sábio é uma moderna versão da espada Calvário do século XVIII. A lâmina é flexível, de 88 centímetros e de peso inferior a 500 gramas.